O Sintoma da Dor que exige a função de ser. Só. Ser. Ser. O que nós somos. Nós somos dor? Não. A função do ser em si é a conclusão de que nós somos um ser vivo num corpo que tem a fisionomia e o complexo de obedecer. E nós na nossa obediência, portanto na nossa educação, no sistema que vivemos político, absorvemos o nosso meio ambiente e nesse meio ambiente não temos capacidade para perceber o que se passa connosco e a partir daí acontece a emoção. A emoção é transmitida ao cérebro e do cérebro com os dogmas que nós conhecemos. Acontece que nós não percebemos o que se aproxima de nós energeticamente e temos uma ilusão de que sentimos uma coisa que na verdade é só uma sensação subjetiva. No entanto, há as dores musculares e as dores físicas que são outro complexo, a parte deste, porque eu só vejo, é preciso perceber que eu só vejo na áurea, eu não vejo para lá nem para cá, eu só vejo num determinado componente da áurea onde o corpo está envolvido e a partir daí é que o corpo depois funciona. Antes disso não há nada. Portanto, tudo o que acontece na fisionomia física, no disco correspondente à medicina que nós conhecemos convencional, não tem nada a ver com aquilo que eu digo, com aquilo que eu conheço. São duas coisas diferentes. No entanto, como nós estamos ligados intercaladamente todos entre nós, o complexo da emoção, juntamente com os outros complexos que fazem parte do nosso sistema solar, ao absorver esse sintoma, o nosso cérebro regista e dá o impulso ao corpo, que diz, faz assim. E depois há outros temas, para além disto, que são incluídos neste. E automaticamente há então realmente as reações de dor, de fumo, por aí fora. Mas o corpo em si não sente. A energia, este complexo todo, é que nos dá essa sensação de absorção e a reação com que nós trabalhamos todos os dias. Falávamos há pouco, antes de começarmos esta entrevista, tu falavas, aliás, da sensação de dor na alma. Sim, a dor na alma. Nós falamos, somos tão românticos, a dor da alma. É realmente o maior problema que nós temos, porque está fora de nós, está fora do corpo. E como está fora do corpo, nós nunca conseguimos identificar exatamente o que aquilo é. Para que nós consigamos perceber o que é a dor da alma e para identificar, à parte, portanto, do sistema físico, novamente, sempre o sistema físico, aqui nunca é incluído, nós temos práticas hoje em dia, como, por exemplo, ali os tambores a tocar, para que a gente absorva essa sensação energética para podermos identificá-la, para podermos defini-la e para podermos aplicá-la na nossa vida. Eu faço isso com os meus quadros, com os meus textos, com o meu trabalho espiritual, através de mudras, cristais, som, tambores. Essa dor sente-se? Não se sente. Não se sente. Eu tenho a experiência disso agora, mais definida, na medida em que eu me sento, eu entro na meditação, na meditação nós temos que esquecer tudo, nós temos que estar neutrais, portanto, pomos tudo para trás, em princípio, concentramos-nos no nosso peito, eu repito várias vezes para mim um determinado mantra que me abre a parte energética que me dá essa sensação e deixo que essa energia entre no meu corpo e volte a sair, porque o problema é que nós absorvemos e não deitamos fora. Portanto, eu absorvo naquele momento a sensação, durante um determinado espaço de tempo deixo-me rodar no meu peito, começo a escrever, defino essa sensação e depois desligo. E depois a dor desaparece. É tudo só o que entra no corpo, só a energia. Portanto, a partir do momento que nós conseguimos pôr um objeto, qualquer coisa à nossa frente, que nos domine, digamos, pode ser uma pessoa, pode ser um tratamento, que nos tapa esse complexo e a gente deixa de sentir dor. O corpo adormece. Porque o corpo não é inteligente. O nosso cérebro é que tem inteligência. O nosso cérebro é que identifica. O nosso cérebro é que nos dá, portanto, a comunicação. Como um computador. Nós, tudo o que aprendemos, fica gravado no cérebro, do cérebro passa para o corpo, em todas as células do nosso corpo e do corpo passa então para o outro lado. Nós temos que aprender a expulsar isso do nosso corpo para conseguirmos dominar a dor. A dor da alma, portanto. A dor da alma, portanto, aquele romantismo que é tão bom que a gente não gosta de largar. Estas vezes é tão... Aquilo é tão bom, dura tantos anos, nunca mais que mais uma pessoa que a de vez seja pior, porque nunca é suportável. Nunca é suportável. É demais. É demasiado forte. E de onde é que vem essa dor? Somos nós que a construímos, com os nossos desejos. Identificamos-nos com ela. Ai, eu gostava tanto. Ai, que bom que era. Ai, que delícia. Ah, dá-me mais. É o nosso ego. Não, não é o ego. O ego ainda é outro complexo à parte. É o nosso... É o nosso desejo na função de ser. Portanto, nós desejamos ser assim. Nós temos um ideal dentro de nós que nos diz eu quero ser assim. E esse ideal leva-nos então a esse aspecto da vida. Consecutivamente. A procurar sempre aquela emoção. A procurar aquela sensação. A procurar aquela dor. porque a dor também cura. Porque se nós não sentimos bem aquela dor nós não conseguimos chegar à conclusão do que nos aconteceu na vida. Então, peraí. Então é assim. Eu desejo ser algo e estou constantemente a tentar ser-lo e isso faz-me sofrer. Exatamente. Nós procuramos essa sensação porque precisamos dela para identificar determinados momentos determinadas coisas complexas da esquerda. Não entendo. Nós precisamos para identificar o momento que estamos a viver para percebermos porque é que nos aconteceu determinadas coisas. E só essa dor é como... Nós vivemos numa dualidade. A dualidade são duas partes energéticas dos canais que entram e saem. Não é? Constantemente. Quando ela bloqueia fica parada nós sentimos a dor. Quando ela funciona sempre a dor vai e vem e nós esquecemos ou não esquecemos. Mas trabalhamos fica sempre uma particularidade no cérebro que nos obriga a pensar. E em determinados momentos dá-nos a intuição que nos diz como é que nós devemos fazer para não voltarmos a cometer um erro, por exemplo. Nós precisamos, exatamente, porque nós queremos... Temos na nossa essência qualquer coisa que nos diz é assim, eu sou assim, eu quero ser assim. E fica assim. Portanto, nós vamos nessa direção. Procuramos. Tudo o que está incluído para conseguirmos esse objetivo regressa sempre. Tantas vezes até nós descobrirmos. E depois, naquele momento vem a paz da alma. Consegui. Já não me irrito, já não me enervo. Não é? Tudo. O corpo funciona por si. A vida funciona por si. Nós estamos completos. E o que é que tu precisas descobrir para encontrar essa paz? Há muitas definições por esse aspecto de vida. Mas a maior parte das pessoas procuram-se a si próprias porque nós durante o processo de evolução na Terra das várias reencarnações perdemos o nosso objetivo. Começámos a construir que foi destruído e nós, claro, nós conhecemos isso na nossa vida. A gente começa a exemplo novo. Acontece que durante um espaço de tempo que foi o tempo em que Jesus Cristo apareceu na Terra, durante esse espaço de evolução nós caímos no esquecimento pelas atrocidades que cometemos. Todos. 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 Porque vivemos numa dualidade. Acontece que a Terra naquela altura era acompanhada só por uma parte da energia masculina e uma parte da energia feminina. E não eram compatíveis porque uma era muita e a outra era pouca. E não se coordenavam. E a partir do momento que a parte energética não se coordena igualmente nas duas partes, entra e sai, o corpo destrói-se a si próprio. O processo destrói-se a si próprio. O mundo destrói-se a si próprio. É um processo natural. Aí já é o ego. E depois nós quando voltamos regressamos com a capacidade de recuperarmos, desenvolvermos e continuarmos um processo que tínhamos começado. É lógico. Daí o facto de nos ser dado então num determinado espaço de tempo a possibilidade de virmos à Terra recordar-nos sim mas só parcialmente determinadas coisas que precisamos para depois nos desenvolvermos para podermos depois curarmos nesse aspecto que é termos a capacidade de integrar as duas partes aceitando as duas partes que é a parte negativa e a parte positiva. Portanto, ser bom e ser mau neste aspecto aqui na Terra. Por lá, do outro lado não é assim. Isso não existe. No outro lado existe só a capacidade de existir. Não existe mais nada. Portanto, integra-se por si próprio sem esforço. Nós aqui pensamos, o nosso cérebro não deixa que a gente vá para além disso. O nosso corpo prende-nos, o espírito prende-nos a nossa energia, prende-nos a nossa capacidade de desenvolver porque estamos num corpo nessa atualidade. A energia entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E tudo o que fica cá dentro é nosso, o que nós guardamos. Nós somos um complexo fechado. Estamos presos. Quando um dia regressarmos ao nosso planeta, acontece que a gente, por alguma razão estamos aqui, que ninguém conhece, mas estamos aqui por alguma razão, a aprender. Para mim, é um processo de aprendizagem constante. E o que é que estamos aqui a aprender? Em princípio, na Terra, estamos a aprender a ser gente, a aprender a viver e a comunicar, neste momento. Mas há outros processos além deste. Desenvolver a técnica e tudo mais. O nosso planeta é um planeta vivo que já esteve numa fase de destruição muito grande e o planeta também tem vida, também tem cara, também tem chakras, também tem energia, também fala connosco. O planeta também é um ser vivo e esse planeta comunica connosco que nós fazemos parte dele e ele quer que a gente seja o que somos para que ele pudesse ser como é. Portanto, cumprir as regras. Nós vivemos num universo, somos complexos uns nos outros, complemento uns dos outros e temos que viver nele e nunca deixamos de existir, seja onde for que a gente esteja, seja nesta terra, seja no planeta, seja em luz, seja na escuridão, nós nunca deixamos de existir. Para as pessoas que se identificaram e reviram nessa dor, há alguma forma de, alguma técnica que tu conheças que possas falar para nos libertarmos? Há várias técnicas. Depende do processo de cada um, depende da dor materializada porque nós materializamos a dor no nosso corpo. Há um processo através dos cristais que é apagar as cicatrizes, portanto, e automaticamente a gente fica com o conhecimento e com o reconhecimento e com tudo, mas não sentimos a dor. Pode-se cristalizar através da energia que vem de um momento muito forte, pleiado, cristalizar os órgãos, por exemplo, em que o corpo fica igual, mas nós já não sentimos essa tristeza, essa dor. Depois, há muitas técnicas para apagar a dor, em que as pessoas aprendem novamente a ter alegria, a ser felizes, em que as pessoas aprendem a integrar-se na sociedade, em que as pessoas aprendem a comunicar umas com as outras. Estamos num espetáculo completo de comunicação atual, as pessoas aprenderem a comunicar umas com as outras, a falar umas com as outras, corrigirem-se constantemente. O chakra, a abrir as pessoas na alegria de falar, de se constituírem, a alegria de estarem, de serem, não é? Na sua essência, mostrar aquilo que são na sua força. Mas não é o tipo de comunicação que existiu até agora. Estamos aqui a assistir, no fundo, a uma nova abertura de alma. Sim, é a comunicação. De momento, na época dourada, na época que agora surgiu, com a luz dourada, estamos na entrada do potencial, maior potencial que nós podíamos ter na nossa vida, que é o desenvolvimento do chakra da garganta, onde está a comunicação, nós aprendemos a falar uns com os outros, a acarinharmos, a não nos rejeitarmos, a aceitarmos como tudo o que faz parte da comunicação, desde tocar numa pessoa, afastarmos-nos dela, vivermos com ela, tudo, no trabalho, em todo lado. Eu entro com a minha energia negra, porque a minha energia é negra, eu sou Shakti, que é a energia feminina, o meu maior potencial, eu entro no corpo humano das pessoas, dou-lhes um impulso, e eles seguem a vida deles e encontram aquilo que querem, só fazendo assim. Obrigada. Natércia, muito obrigada por esta partilha, obrigada por estares aqui e aceitares o nosso convite de me dar à televisão. Também agradeço, é a primeira vez, fico muito feliz. Eu também. A todos vocês que nos seguem, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e já agora, subscrevam o nosso canal. Até já.